Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 352, quinta-feira, 19 de setembro, Bento pede para passar a noite na casa de Glisse. Débora chantageia Roger e o obriga a deixá-la morar em sua casa, mesmo contra a vontade de sua família. Vini conta a Guilherme e Jeff que Branca o incentivou a ir atrás de Mirella. Jeff presenteia Raquel com ingressos para show de sua banda preferida. Intrigados com a voz que ouviram na casa de Otto, o clubinho insiste em sua investigação. Ruth vai à casa de Glisse para resolver sua situação com Bento. Filipa tenta incomodar Débora durante sua permanência em sua casa. Rato é liberado pela polícia e decide se vingar de Marcelo. João faz as pazes com Bento. Luísa pensa em vender as joias de sua mãe para ajudar a quitar sua dívida. Jóio e mosquito riscam o carro de Marcelo. Walt Disney procura a pessoa responsável por tê-lo tirado da cadeia. Bento perdoa Ruth e decide ficar com ela. Pendleton chama Walt Disney para uma conversa. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.